Vamos pegar uma cacauete de surpresa, gente? Ver se eu vou conseguir falar com ela hoje. Filha, desliga ele pra mim, por favor. É, muito barulho. Uai, não tá chamando nem nada? Que estranho. Zero, zero. Olha eu falando no número outro. Tá difícil aqui hoje o barulho, gente? Tá chamando? Alô? Quem tá falando? Alô? Alô, quem tá falando? Com quem? Com a Priscila. Quer falar com quem? Quer falar com a Priscila. Com eu. Oi, Priscila, tudo bem? É quem que tá falando? Você não tá conhecendo minha voz? Não. Vou te dar... Seu nome é Priscila Rezende, não é? Você quer falar com quem? Com a Priscila Rezende. E quem que tá falando comigo? Vou fazer só uma pergunta. Tem cacauete aí? Quer falar com quem? É com a Priscila? É. Então fale. É quem que tá falando? A Cacau. Não acredito. Cacau? Quase você desliga na minha cara, né? Essa cachorrinha. Meu Deus do céu. Eu falei, uai, a pessoa não fala? Não fala nada? Não acredito. Tá muito ruim a ligação? É que vou falar com você. Então, você falou... Da outra vez eu te liguei e você não atendeu o telefone? Não. Não. Eu vi um número estranho, mas aí... Aí eu fiquei em dúvida. Se era você ou não, aí eu tô... Gente, que bom falar com você. Eu que te liguei no dia da live. Ah, tá. Entendi. Agora eu tô aqui, ó. Tava tendo... Tá fazendo vídeo agora? Tô. Nós estamos... Tô gravando. Vou pegar um pão de queijo aqui. Eu não consegui gravar o maçã no pão de queijo. Eu falei assim, vou ligar pra alguém. Vou fazer uma surpresa. Ai, que gostoso. Amei a surpresa. Porque eu vi sua mensagem aqui. Cacau, foi você que me ligou. Eu não tava aqui, que não sei o quê. Eu falei, nem vou responder. Eu vou ligar pra ela separadamente. Ai, que bom. Que bom. Amei, amei. Esse número é o seu que tá aqui? É. Ah, tá. Se você acha ruim, é fácil adicionar você? Claro que não. Desde que você não se incomode. Porque eu não tenho tempo pra... Bater muito papo no WhatsApp, não. Imagina, imagina. O dia que eu e meu marido for... Aí eu te aviso o dia que der certo. Tá bom, então. Vou ficar esperando você aqui, então. Tá bom. A ligação tá falhando. É, tá falhando, né? Por isso que eu também não gosto muito de ligar. Fica falhando. Entendi. Tá jóia, então, Cacau? Então tá bom, meu amor. Amei a ligação, viu? Feliz final de semana pra você, tá? Obrigada pra você também. Pra todos aí. Tchau, querida. Um beijo. Tchau. Outro. Comi pão de queijo. Gente, ela ficou tão triste quando eu liguei na live pra galera. E ela não tava em casa, ela tava viajando. Que aí eu resolvi ligar agora. Ó, pão de queijo tá pronto. Não teve jeito de gravar o maçã no pão de queijo, né? O bofe de vocês também faz pirraça, gente? De vez em quando o meu tá numa pirracice. Começou a ouvir música bem na hora que eu ia gravar. Um volume alto, não tinha jeito. Mas tudo bem. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. E vamos lá na postagem que alguns de vocês fizeram perguntinhas. Só não vou poder responder todo mundo, tá? Não maçamos pão de queijo junto, mas vamos comer pão de queijo junto. Hum... Deixa eu procurar aqui. Peguei meu óculos, né? Vamos lá. A Célia Camara falou assim. Cacau, admiro sua coragem. Mas sempre vem a pergunta. Não ficou com medinho quando viu que embarcava pra uma terra distante? Não, Célia. Você acredita que eu não tive medo? Nenhum. Tô de pijama, viu, gente? Nunca tive medo. A única coisa que deu um pouquinho de medo foi quando eu cheguei aqui. Que eu acho... A língua. Alemão, né? Eu pensei que eu nunca na minha vida fosse aprender essa língua. Mas eu juro por Deus que quando eu cheguei aqui, eu inclusive falei pra algumas pessoas. Essa língua eu nunca aprendo. E olha que eu tinha... Porque eu sempre tive talento pra aprender língua diferente. Eu já cheguei aqui falando um pouco de italiano, um pouco de inglês. Mas aprende, né? Um beijo, meu amor. Gente, eu vou responder só o pessoal que fez texto curtinho, tá? Ai, desculpa! A Georgia Benz. Vou perguntar de novo. Quando vem passear na Flórida? Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Eu pretendo ir no ano que vem, né? Eu era pra ter ido ano passado. Eu não fui porque meu passaporte tava vencido. E agora eu renovei meu passaporte e pretendo ir agora em 2017. Com a graça de Deus. O futuro a Deus pertence, né? Pretender eu pretendo, tá? Um beijo. Com certeza eu vou te ver, meu amor. Porque a Flórida é o meu foco, assim. Eu quero conhecer Nova York, mas eu quero conhecer a Flórida também. Então, se eu conseguir conhecer meu marido, a gente vai passar uns três dias em Nova York. Em uns cinco dias, mais ou menos, na Flórida. Tchau, meu amor. A Paula Cristina Ferreira. Olá. A minha pergunta é... O que você mais admira em você própria? O que eu mais admiro em mim mesma é meu caráter. Olha, eu sou uma pessoa de personalidade forte, mas eu sou uma pessoa que tem um caráter muito bom, graças a Deus. Eu não sou mulher de mandar recado, eu não sou mulher de mimimi, eu não sou mulher de ti-ti-ti. O que eu tenho que falar, eu falo. Se for uma pessoa importante pra mim, eu falo. Se for uma pessoa que pra mim não fede, não cheira, eu não falo. Me reservo o direito de escolha, mas eu sou uma pessoa que tem um coração muito bom. Se eu precisar, eu tiro a roupa do meu corpo pra ajudar. Enfim, de um modo geral, o que eu mais admiro em mim é o meu caráter. Agora, fisicamente falando, eu gosto de mim todinha, dos pés e a cabeça. Sou da bunda que eu não gosto muito, já comentei aqui, né? Porque a pele da minha bunda não é muito bonitinha, não. Dá umas espinhas que me enche o saco. Mas do corpo eu gosto de tudo. A Priscila Rezende, que foi quem eu liguei agora, perguntou assim... Cacau, como e quando descobri o momento certo de ser mãe? Não sou mãe ainda, mas tenho um desejo enorme de ser. Ô Priscila, que perguntinha difícil a sua, né? Eu tive três filhos e todos os três vieram assim no susto, acidentalmente. Não teve nenhum dos meus três filhos, foi planejado. Hoje, do jeito que eu vejo o que é ser mãe hoje, se eu pudesse voltar atrás e escolher um outro caminho, ser ou não ser mãe, eu optaria por não ser. Se eu pudesse, se eu soubesse que... Se tivesse como eu saber como que é, eu juro que eu não seria mãe, não teria tido filhos. Não porque eu não amo meus filhos, é óbvio que eu amo meus filhos, é óbvio que eu dou a minha própria vida por eles. Mas é porque não é fácil, pelo menos pra mim, assim, não é fácil. É uma missão muito, 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 muito complicada. Porque enquanto eles são menores de idade, você consegue mais ou menos levar. Mas depois que eles ficam maior idade, de maior idade, depois que vão pra escola, já não... Pelo menos eu não consigo mais ter controle. E é muito ruim você ver um filho seu cair no mundo, sabe? Ter que enfrentar o mundo, igual a Luana passou por bullying, a Camila bullying. O Pedro provavelmente não vai ser fácil pra ele também, porque ele é um menino muito diferente das outras crianças. Então, ele é nerdzinho, né? Ele já até passa por algumas confusões na escola de vez em quando. Mas, enfim, eu não sei qual que é o momento certo. Talvez, se é que existe o momento certo. Eu não acredito que exista o momento certo. Mas, se tiver que existir o momento certo, eu acho que talvez ele seja quando você já tiver curtido, assim, sabe? Bastante a sua vida, de preferência não ter filho tão nova como eu tive. Eu tive filho muito, muito, muito nova. Então, mas eu acho que, na verdade, não existe o momento certo. O momento é aquele que você tá desejando muito e que você já tem uma condição tanto psicológica quanto financeira também. Porque criança, pra ter uma criança, tem gasto e eu acredito que todo mundo quer ter filho, mas quer ter condições de dar uma vidinha minimamente digna no sentido financeiro da palavra, né? Mas, enfim. Beijo, meu amor. Adorei falar com você. A Lília Ferreira Celane tá perguntando se eu consegui organizar minha casa hoje. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Eu consegui dar uma organizada lá na lavanderia, lavar algumas roupas, conseguir retirar os enfeites de Natal lá do Keller, que tá uma bagunça. Mas, quando tá todo mundo em casa assim, é muito complicado de organizar a casa toda. Beijo, querido. Ó, mais uma pergunta bem difícil aqui, ó. Da Assíntota Valente. Cacau, o que fazer se a esposa nunca teve Natal por motivos religiosos e tem desejo de fazer, mas o marido não gosta? Nossa, que situação, né, gente? É por isso que eu acho que eu já até comentei em algum outro vídeo que casamento é uma coisa muito séria. Antes de casar, a gente tem que colocar muita coisa na ponta do lápis, sabe? Tem que colocar muitos pingos em cima dos is, como, por exemplo, esse negócio de religião, né? A sua ser uma e a de ser outra. Eu lembro que a minha falecida cunhada, Angela, discutia muito com meu irmão sobre esse negócio de transfusão de sangue e tal. Ele é testemunho de Jeová, eles não aceitam. O meu irmão, inclusive, poderia ter feito, parece aí, um implante, alguma coisa assim, não aceita porque ele é testemunho de Jeová. E aí, de vez em quando, eu via eles conversando, meio que até, de vez em quando, dava até umas alteradas de voz porque é diferença de religião. Ele era católica, ele é testemunho de Jeová, enfim. Aí, amor, você me apertou sem me abraçar. Conversa com o seu marido, dependendo de qual for, né? Se ele não for muito habitolado, quem sabe? Muito complicado, muito complicado. Eu acho que só conversa mesmo. Só sentando e conversando e abrindo seu coração, tá? Beijo. A Silvia E.B. Moraes. Cacau, fala um pouco da família do seu marido. Aliás, qual é o nome dele? Beijo, Flor, me manda beijo. Beijo, minha querida. Meu marido, em português, o nome dele é Roger, tá? E a família do meu marido tem duas pessoas, né? Minha sogra e meu cunhado. Meu sogro faleceu, deve ter... Quanto tempo tem, amor, que o vovô morreu? Seis anos? Não sei. Uns seis anos, né? Mais ou menos, se era pequenininho. Meu sogro deve ter morrido aproximadamente uns seis anos atrás. Ficou só a minha sogra e meu cunhado lá na terra deles porque eles tiveram só dois filhos, tá? A gente se vê a cada dois anos. Minha sogra é super tranquila, não se envolve na nossa vida, não se mete na nossa vida. Quando a gente tá lá, conversa alguma coisa ou outra, de vez em quando eu costumo vigiar o dinheiro, né? Mas meu marido já explicou pra mim que é porque ela viveu a Segunda Guerra Mundial, passou muita necessidade e tal. É por isso que hoje em dia ela preocupa tanto em guardar dinheiro. Mas, enfim, não tem muito o que falar da minha família. Ela é alemã, meu sogro era alemão, meu cunhado tem a mesma profissão do meu marido, só que trabalha num banco. Nasceram e cresceram ali na região de Lübeck. Tem muito o que falar deles, não? E o nome do meu marido em português seria Roger, tá? Em alemão é a Holga. Beijo, querida. A Norma Alessandra tá pedindo pra eu responder, pra eu falar? Não, peraí. A Rosângela Patrícia Mello tá pedindo, tá perguntando qual queijo eu uso no meu pão de queijo. Peraí que eu vou mostrar. Olha, vou usar esse aqui, ó, que eu compro lá no Alde. Ele é assim, ó. Não é queijo ralado, parmesão não, tá? Muito forte. E fica bem macinho, ó. Ele já até murchou, né? Porque isso aqui fez, tem que comer na hora, ó. Olha queijo esticadinho aí, ó. Uma delícia. Parmesão fica muito forte, muito salgado. A Norma Alessandra. Cacau, você tem alguma receitinha para clarear pescoço? Se tiver, ensina, por favor. Norma Alessandra, todas as minhas receitas pra clarear a pele que eu mostro pra vocês, é pra clarear qualquer área do rosto, tá? Não tem essa receita que é pra clarear o rosto, pra clarear o pescoço. É a mesma receita pro corpo todo, meu amor. Beijo. Tem várias no canal. E a última perguntinha, tá, gente? Hoje eu passei aqui só pra matar a saudade, pra estar aqui um pouquinho com vocês mesmo, porque eu sou viciada, mas não quero ficar muito tempo, porque senão o vídeo fica longo e eu não consigo postar hoje ainda. A Tiziane Martins. Cacau, gosto muito dos seus vídeos. É um prazer te ouvir. Acalma a alma e me faz bem. Obrigada. Perguntinha. Você prefere mais doce ou salgado? Gente, eu prefiro salgado, mas eu confesso que eu sou viciadinha num chocolatinho, tá? Eu sou chocólatra. Eu já contei isso aqui várias vezes em outros vídeos, tá? Mas eu prefiro salgado. Com certeza. Aqui, ó. Prefiro um pãozinho de queijo. Só não me coloque um pão de queijo numa mão e uma bolacha da ovo maltine na outra, que eu vou pegar a bolacha da ovo maltine, porque eu sou viciada, tá? Então, ó. Vou ficar por aqui com o nosso videozinho que já tá quase dentro de 20 minutos. Espero muito que tenha sido gostoso mais uma vez pra vocês estarem aqui um pouquinho comigo. Um videozinho meio que sem pé, sem cabeça. Mas só pra estar aqui um pouquinho com vocês. Tô com a cara limpa aí, tá, gente? Ignorem a luz da cozinha. Mas é assim, vida real. Eu gosto de estar com vocês, independente de estar arrumada ou não. Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo video. Um final de semana maravilhoso pra todos nós. E maçar o nosso pão de queijo. Fica pra próxima. Tá vendo por que eu não tenho gravado mais os finais de semana? É complicado. É complicado. Não é fácil não, tá? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.